Quem não se lembra de Perigo e Transas? Músicas românticas que falam de amor na hora da verdade. O terceiro lugar deste mês é mais uma canção de Nico Rezende e Paulinho Lima. Com a participação especial de Léo Gandelman, Esquece e Vem, Nico Rezende. Dói mais teu silêncio que tua agressão Tentar crescer, saber dizer não Ter teu espaço, sua oração, tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete Tentar não ver que enlouquece A barra pesada disso nunca mais Te encontrei Nada adianta que não tenha espaço Pra quem enganar Diz a verdade Tentar solidão A quem convém Se quer que se vende Se quer que se vende Se vende A gente quase tudo tem Eu sei mais Eu sei mais Eu sei mais Nada adianta, que não tem disfarce, não Pra quem enganar, diz a verdade Tanta solução, a quem convém Se quer se ver, ou vem A gente quase tudo tem A gente quase tudo tem A gente quase tudo tem